Olha só, eu sei que você deve estar cansado de ver garotos alugando carro e mansão pra ficar te empurrando cursos e mentorias que não funcionam. Mas eu quero mostrar pra você como que eu faço pra ter esse resultado aqui, ó, trabalhando pela internet. Olha só, eu fiz mais de mil vendas e faturei mais de 100 mil reais no último mês e eu quero mostrar pra você como que eu faço isso aqui. Muita gente me pergunta, ah, mas como que você faz isso aqui? Basicamente eu tenho robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Você precisa configurar ele somente uma vez e depois ele faz tudo sozinho. Se você quer saber como que você também pode ter esses mesmos robôs vendendo pra você, faz o seguinte, clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço. Porque a companhia que ia estar com você, você tava meio puta. Não, festa. Continua, continua, continua. Aí eu já... Festa. Aí eu já vou assim, ó. Mano, vamos nessa festa aí comigo. Vai lá. Vamos nessa festa aí comigo. Por que, mano? Pô, acabei de falar, mal medo aqui, o cara sabe tudo. Você viu? Eu vou beber. Deixa eu contar. Vai lá, vai lá. Ele falou, vou beber. Rapaziada, a gente fazia uma coisa que não pode fazer, nunca pôde fazer, mas a gente fazia e não aconselhava pra ninguém. Se a gente dirigia e bebia, mano. Uma merda. Todo mundo tem uma fase que fez essa bosta, né? Todo mundo já errou. Não, sim. Aí o Júlio falou assim, mano, vamos parar na conveniência. Vai comprar o quê? Compra duas catuabas. Uma pra mim e uma pra você. E eu ficava indignado, mano. Falei, tá bom. É isso. E a catuaba quase congelando. Mano, e eu amava a catuaba. Bebê. Nossa. Mas chegou lá, a catuaba... Mas no começo era bom, geladinha. Exato. Mas depois dessa história, eu não... Mas chegou lá, a catuaba tava zerada. Chegou lá, a festa universitária. Só gente de 18, 19, 20 e poucos anos. Nossa. Tudo conhecia o Júlio. Dei um passo pra dentro, malandro. Fudeu. Não andou mais. Pum. E eu não tinha noção, tá ligado? O bagulho borbulhou nele. Uma par de gente. E eu, mano... Galera, deixa eu só chegar no bar, pegar um copo. Que era open. A única preocupação dele. Deixa eu beber, pelo amor de Deus. Eu tiro foto com todo mundo. Ele tiraria, mano. Eu tiro. Eu sou assim. Mas pelo menos com o copo na mão. Mas eu queria tomar uma. Porque eu vou ficar duas horas aqui. Eu fico duas horas aqui. Mas deixa eu ficar uma e meia bêbado. Meia eu vou ficando bêbado. E aí os caras tudo vindo tirar foto comigo. E eu, mano, vamos tirar. Vai dar um golinho aí. Tomar tudo com o copo dos outros. Dá um golinho aí. Dá um golinho aí. Quando foi ver... Rapaziada, não beba do copo das pessoas, mano. Não bebe, mano. Eu errava muito. O bagulho começou a ficar devagar. Falei... Calma, fodeu. As fotos aí com a cara tudo torta. Meu mano, tá tudo rodando. Show de quem no dia, que ia ter? Do MC Bin Laden. MC Bin Laden, o treco do favorável nessa época. Peguei, mano. Não foi um copo premiado. Foi uns quatro. Cinco e seis pra mais. Doze, quinze, trinta e dois. Eu não quero nem saber. O Bin Laden vai cantar. Ele falou que vai chamar nós no palco e eu vou. Eu vou com você. Meu Deus. Loucaço. Aí o Bin Laden entrou pra cantar. Eu tava assim, João. Não, Igor. Tô suando. Tava foda. Bin Laden entrou pra cantar. Chamou nós. Júlio pulou a grade. Foi entrar no meio de todo mundo. Pediu licença. Foi pro palco. Começamos a dançar. Do nada, parça. O Bin Laden tinha dois dançarinos. Que entravam. Não, nisso eu tava dançando pra caralho. Mas dançando mesmo. Da hora. Dançando bem. Ele acha que tava da hora. Não, mas eu tava bem. Tava dançando, arregaçando. Tava arregaçando. Meu joelho era bom ainda. Aí firmeza. Aconteceu isso aí que ele vai contar. Entrou os dançarinos do Bin Laden, parça. Um com a cabela. Tipo assim. Um era o Shrek. E outro era um outro personagem. O Júlio dançando. Não fala que ele deu uma mão usada. Ele dançando e ele dançando. Não, ouve, ouve. Cortou a brisa dele. Aí por isso que eu falei assim, ele... Cortou. Cortou a brisa. Eu falei, Igão, vem cá. Eu falei, que foi, Valery? O Shrek. Eu falei, mano, o Shrek tá aí. Eu não sou assim, ele. Ele, o Shrek tá aí. Você tava drogado. O quê? Claro. É claro. Não tinha a menor dúvida. Eu falei, mano, o Shrek tá aí. Vamos tirar uma foto com o Shrek. No palco. No palco. Sim. Aí uma hora o Shrek veio na minha cara assim, ó. E eu assim, ó. Eita, o Shrek. Aí continua. Aí o Júlio foi, caiu, mano. Não sei o que foi. Quando o Shrek começou a dançar pro meu lado, eu fiquei emocionado, mano. Aí eu dei um passo pra trás, tropecei na caixa de som, caiu de cabeça. Caiu no pé do meu lado. Pum, plá, plá. Arregacei, mano. Aí foi o fim. E todo mundo assim, ó, com o celular, assim, ó. Lá embaixo. Todo mundo drogado. Aí eu falei, mano... Que, tipo, pra galera não tem problema com cair, porque tá todo mundo ruim também. Foda-se. Fala assim, ó. Ninguém teve reação, mano. Mano, na moral, precisava a gente fazer um desenho animado desse episódio. Mano... Aí se liga. Depois disso eu não lembro de nada, não. Aí ele continua. Aí eu falei... Depois eu caí de cabeça, acabou. Aí foi o... Aí eu falei, mano, vou pegar o Júlio aqui. Tá na hora, né? Vambora. Só que o Júlio tava muito mal. De não conseguir conversar, mano. É legal, o Shrek tá aí. Vamos dar um rolê com o Shrek também pra colar, cara. Aí, mano, eu olhei e vi um bombeiro. Eu falei, irmão, eu preciso de um lugar pra deitar ele um pouco, tá ligado? Dá uma água pro cara. Ele falou, não, vem cá, vem cá. Nossa, ele tava fudido. Tava ruim, cara. Ele tava ruim. Uma garrafa de catuaba. Droga pra caralho, que eu não sei nem o que que era. Aí nós entramos no quartinho, bagulho quente, mano. Quente, quente, quente. Aí eu pedi a ajuda do bombeiro, aí ainda começou a molhar a nuca dele. Vai falar da puta pra... Vai tacar a pressão baixa, assim, tal. Olha o Shrek, cara. Aí ele voltou, ele falou, ligão, vou dormir. Falei, tá bom. Pedi autorização. Posso dormir? Pode. Aí foi dormir. Aí esperando ele dormir, acordou ele. Ligão. Calma aí, que eu tenho que vomitar. Malandro, o maluco vomitou da cor desse controle aqui. Lá vou. E é três jatas, né? É. Blah! 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 Aí, mano, uma poça. E o bombeiro assim, ó. Meu Deus. Aí eu fui, peguei água, lavei a boca dele, lavei ele assim, pá. Falei, viado, tá bem? Agora eu tô zero. Aí levantou. Mentira que vocês voltaram pra festa pra beber mais? Aí ele bateu assim no celular. Cadê o celular? Fui roubado. E agora eu fui embora. Aí ele entrou um saveirinho, loucão. Tinha os rocãs ali, fazendo uma patrulha e tal. Mano, ele quase atropelou dois rocãs. Ele tinha perdido o celular? É, tinha perdido. Achou? A que tava no carro? Aí ele quase derrubou os dois rocãs. Aí, né, Ligão? Aí ele rindo de cara. Só que ele ainda tava meio sequelado, ele. É, foda. Eu sou foda. Aí eu falei, não, beleza. Beleza. Ele falou... Eu sou foda. Quase matei dois policiais. Ele é loucão ainda. Aí ele falou assim, mano... É, Ligão, você sabe de vender um revólver, né, mano? Vamos comprar. Eu falei, não, você é louco. Aí o cara virou um gangster. Aí ele, ele. Não. Aí ele me apelidou de GTA. Falei, se é o GTA, né? Aí eu falei, não, beleza. Eu bebi, usei droga, quase atropelei a polícia e queria comprar um revólver. Viu o Shrek. O que que tá acontecendo comigo? No outro dia eu acordei, a primeira coisa foi na casa dele. Não. Ô, Igor, o que que foi? Fala. Durante um tempo eu tava crente que ele queria comprar um revólver mesmo. Ele queria, sempre falando. Aí ele tava assim... Dirigindo a melhor pra... Aí depois ele me olhou. Tô brincando, né? Depois a cachaça passou. Aí, velho, ele quis me zoar ali. Você fica em choque. Você fica em choque. Você fica em choque. O Icão devia tá tremendo lá. Ai, meu Deus. Esse cara vai passar lá na piqueira, vai comprar um revólver. Tá vendo que essa porra é verdade? Olha isso aqui, cara. Eu choro de dar risada. Nossa, né? Aí depois disso aí, Catuaba nunca mais, velho. Não desce. E por isso que... Só aquele gosto. E aí a gente faz qualquer vídeo. A gente tá meio gritando, meio zoando. Eu e ele gravamos vídeo. Todos os comentários. Drogados. Os caras zoem-me-deus. Mano, não uso nada. Depois desse dia aí, meu bagulho é só beber e já era. Porque também não dá, né? Mas também não foi que você quis. É, mas aconteceu, né? Então. É foda beber. Primeira coisa, rapaziada. Tem que tomar cuidado, viu, mano? De ficar bebendo no copo dos outros, mano. Não, isso faz anos. Não vem achar que é um ano atrás, viado. A gente inocente pra caralho. Não, foi na época do Tranquilo e Favor, 2015, 2016, mano. A gente inocente pra caralho. Chegamos lá, vamos tomar uma aqui no copo dos caras. Os caras ofereciam, toma aqui. Toma aqui. Não, tem cara. Tem um cara que é fã. Ele já teve fã que eu tomei. Prazer de pagar pra cerveja. Não, não. É, nunca gastei dinheiro em rolê, mas teve uma vez que eu bebi um copo do fã que eu queria beber e o cara falou, mano, tá batizado. Botei duas balinhas aí. Eu falei, mano. Não, dá raiva. Às vezes você pega, vai dar um gole, água salgada. É, aí eu tava com meu amigo, eu falei, mano, me leva embora. Antes de bater, eu falei, me leva embora, que vai dar bosta. Me leva embora, me leva embora, me levaram embora. Porque, porra, você tá misturando bebida com esses bagulhos, você vai ficar... Ô, o bagulho do... O tatá vai me matar. Vixe. Mas nesse fim de ano aí, não sei quem lá no carnaval, no ano novo, no último, cheguei... Mano, tipo, ela grávida, né? E eu, não, firmeza, vou tomar só uma cerveja pra ficar da hora e nada passar do limite. Aí eu vi alguém tomando água, alguém que eu sei, mas eu não vou citar. Aí eu falei... Conheço. Falei, mano, dá um gole d'água e aí foi maldade, tá ligado? Porque podia ter falado, não, mano, essa água aí tá foda. Ele queria ver, você louco. Aquele golão, aquele golão, sabe quando a cachaça já não desce mais, porque você precisa tomar uma água primeiro? Uhum. Deu um golão, mais dois golões. Glú, glú. Falei, ô irmão. And the people in the house, standing next to the side. Falei, p... Na hora, você sentiu a... Falei, ô irmão. Falei, por que o bagulho tá salgado, louco? Na hora eu já me liguei, falei, ah, mano. Filha da... Vim na memória o Shrek. Já vi as coisas derretendo. Caralho, mano. Eu falei, fodeu. Ah, foi por isso que você mandou mensagem? Que eu não conseguia dormir, né? Quanto amanhã eu na cama, assim, ó. Ele mandou mensagem falando assim, ó. Preciso dormir. Aí, igual. Amanhã, fodeu, vou ter que acordar cedo. Ele mandou assim pra mim, cara, Igão, na moral, eu só queria você aqui. Só você, meu amigo, de verdade mesmo. Não, mano. Aí, nós na festa, eu tinha dado esse golão. Aí, eu cheguei no cara ainda. Falei, ô irmão, na moral, dá um salve, caralho. Você sabe que eu não curto esses bagulhos. Meu negócio é tomar uma. Tem respeito pra caralho. Você faz o que você quer da sua vida. Mas, porra, pra mim, é uma mulher ali grávida, ali de repente... Vira o latreo na balada. Mano, de repente, eu comecei numa alegria. Subi no palco. Você entretando com o cara e dançando. Ah, tá, tá. Vamos embora. Toma no cu, hein, caralho. Caralho. Eu comecei a dançar pra caralho. Ah, tá, tá, vamos embora. Toma no cu, hein, caralho. Ela olhou pra mim e falou... Peguei uma aguinha assim, ó. Sei no olho. Deixa eu ver sua pupila. Mas, assim, ela perguntou numa boa. Caralho, clínico geral? Caralho, ela já manjou o bagulho. Perguntou numa boa porque, de repente, eu comecei numa alegria muito impressionante, assim. E eu tava cansado. Já tinha cinco dias de festa, né? Só tava assim, ó. Tomei uma água, de repente... Ah, eu vou por power in the house. Get up for my man's house. Say hey, hey, hey. Eu falei... Vai, amor! Aí, de repente, eu lá curtindo pra caralho. Ela, vem cá, deixa eu ver o negócio. Aí, eu abri o olhão pra ela, assim. Aí, ela... Ah, não é nada, não. Falei, ufa. Homem é querendo ir embora. Aí, passou cinco minutos, vamos embora. Falei, puta. No meio da... Falei, o bagulho bateu. Aí, deu aquela fome, né? Aí, eu cheguei na van, assim, falei bem tranquilão pra ela. Quero comer o cachorro quente. Quero comer o cachorro quente. Parece um chihuahua. Ela parou no primeiro lugar pra comer um cachorro quente. Aí, tinha uma moça trabalhando lá. Eu fiquei entrevistando a mulher. Ah, mentira. Você trabalha quer quanto tempo? O cara fez um podcast. Comecei em entrevista. O cara fez um podcast no hot dog. E aí, eu na minha... O meu outro lado, assim, falando. Mano, você tá drogadaço, irmão. Para com essa porra. O cara te deu o bagulho ali. Você nem queria, mano. Não, você tem quantos anos? Eu já tô do lado. Aí, chegou na hora de dormir. Tomamos um banho. Eu tomando banho. Ah, milhão. Deitei na cama. Fiquei. Ele mandou mensagem. E a cabeça? E o pensamento? Vinha o quê? Olha o popolo. Você errei. Já tá dormindo. Eu não consigo. Ela dormindo do lado, abraçada e assim. Aí, ele manda. Igão. Falei, filhas da puta, mano. Que porra do caralho. Aquela água desgraçada, mano. Fiquei estragado, viado. Aí, no outro dia, acordei morto, porque... Bagulho suga, bussuga, né? Você era um viado.